Seis agora, um agricultor de 26 anos, identificado como José Anderson das Chagas, sofreu uma tentativa de homicídio quando estava chegando em casa, em Maçangana 3. O Águia conta os detalhes. O agricultor José Anderson Chagas da Silva, com 26 anos de idade, ele foi vítima de um disparo de arma de fogo em uma das pernas que atingiu a femoral. Logo em seguida, quando os primos dele perceberam a ação, colocaram ele dentro do carro e trouxeram ele aqui para o hospital de trauma em João Pessoa. Segundo as informações, a vítima ia chegando em casa, quando o acusado percebeu e começou a atirar contra o rapaz. Esse rapaz que tentou contra a vida dessa vítima, mora em Cruz do Espírito Santo e foi para Maçangana 3 para praticar esse crime de homicídio. Não se sabe o porquê. A vítima é trabalhadora, segundo as informações, vive diretamente na agricultura, mas no final de semana gosta de tomar uma caninha. Não se sabe o que teria acontecido nesse último final de semana. Os primos disseram que possivelmente seja uma inveja. A vítima, ela continua internada aqui no hospital de emergência de trauma, senador Humberto Lucena. O veículo ficou encharcado de sangue no momento que fizeram o socorro da vítima. Com imagens de Ramon Mota, repórter Águia, para a sua TV, Arapuã. Olha, atenção, atenção.